A juíza Joana Meireles foi empoçada hoje no cargo de desembargadora do Tribunal de Justiça do Amazonas. Ela foi homenageada e recebida por autoridades. A solenidade de posse da juíza de direito Joana dos Santos Meireles, no cargo de desembargadora da Corte Estadual, foi no auditório do Tribunal de Justiça do Amazonas. As pessoas, familiares e autoridades se fizeram presentes e vários discursos foram feitos em homenagem a ela. É um momento único na minha vida, é o ápice da carreira da magistratura, que é ansiada, claro, por todos os juízes, mas ao mesmo tempo com tranquilidade, com humildade e ciente de que continuo sendo uma servidora e cumpridora das leis, sobretudo. A juíza foi promovida por critério de merecimento, em eleição realizada no último dia 13, no pleno do Tejan. Para o desembargador Flávio Pascarelli, o Tejota ganha mais uma aliada. Nós fizemos um planejamento para aumentar o número de desembargadores, para que o pleno ficasse com mais capacidade de julgamento. E a desembargadora Joana viu por merecimento, portanto ela traz a sua experiência, a sua inteligência, a serviço dessa corte. A magistrada iniciou a carreira dela atuando como titular na comarca de Pauini. Atuou por quase um ano como juiz auxiliar da primeira vara do Tribunal do Júri. E em seguida, assumiu a titularidade da primeira vara cível e de acidentes do trabalho da comarca de Manaus. Em maio deste ano, convocada, passou a atuar como juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça do Tejan. Um projeto vai levar tecnologia a escolas municipais e deve beneficiar 60 mil alunos aqui na capital. Aula digital. Notebooks, tablets, essa maleta admirada por pais e alunos vai facilitar o acesso à educação de qualidade para as pessoas em risco de vulnerabilidade social. Aqui tem roteador, tela de projeção e projetor. A filha da Rafaela ficou feliz com a chegada da tecnologia na escola dela. É muito importante, né? A gente ficou até surpresa que está aqui na escola, mas muito bom. A pequena Júlia cursa o primeiro período nesta escola. Aqui os alunos vão aprender desde cedo como lidar com as novidades. Para mim eu acho bom, porque ela já é bem interessada, ela gosta de conhecer coisas novas. Os equipamentos vão possibilitar que crianças e adolescentes possam ter acesso à tecnologia, que também são essenciais no mercado de trabalho. É fundamental primeiro que a gente aproxime a tecnologia na hora do aprendizado, na hora do ensino, não só das crianças ricas, mas também aproxima das crianças mais simples. A aula digital vai ser levada a 210 escolas municipais aqui na capital. Agora o futebol, as seleções sub-20 de Brasil e México fazem nesse momento um jogo treino na Arena da Amazônia. É a preparação para o amistoso entre as equipes que acontece no domingo. Quem traz as informações para a gente é a repórter Marquise Pereira. Olá Mariana, pois é, as duas seleções, a mexicana e a brasileira, chegaram aqui à Arena da Amazônia no horário marcado, tudo certinho, vieram para o gramado, fizeram um aquecimento, a gente conseguiu acompanhar. Esse jogo treino nada mais é aí do que uma oportunidade para as duas equipes se conhecerem. O técnico mexicano declarou, desde que chegou a Manaus, que é um prazer jogar aqui na capital, disse ter maior respeito pelo futebol brasileiro e é uma preparação para as duas equipes, para o sul-americano do ano que vem. Já a seleção brasileira está em casa, bem à vontade, até porque Manaus costuma dar sorte para a seleção. Foi assim com a seleção principal, quando o Tite estreou em solo brasileiro, ele jogou aqui. Foi assim também com a seleção feminina e também com a seleção olímpica. Então, a torcida está convidada para vir no domingo assistir a esse jogo. Os ingressos já estão à venda na Arena Amadeu Teixeira e esse jogo treino de hoje é fechado. Com uma exceção, crianças de um projeto social da Segel vão poder acompanhar. Assim como a gente, a gente mostra todos os detalhes amanhã no Boletim em Tempo e no programa agora. Mariana. Obrigada Marquise, domingo a gente está aí torcendo pelo Brasil. E olha, hoje é comemorado o Dia Mundial da Água. Aqui na capital, a data serve de alerta para a população e também para pesquisadores. O estudo aponta que todos os 1.600 igarapés que cortam a cidade estão poluídos. O som logo denuncia. Tem muita água por perto. O barulho que mais parece a queda de uma cachoeira só não é capaz de denunciar as condições em que a região se encontra. Aqui no Igarapé do Mindu, na zona centro-sul, a poluição tomou conta. Com a correnteza, vem todo tipo de lixo. Garrafas, capacete e até a tampa de uma geladeira. Para este doutor em geografia urbana, a culpa é do crescimento populacional de forma desordenada. O que se vê hoje, no Dia Mundial das Águas, que deve-se comemorar uma data especial para aquela cidade que está na maior rede hidrográfica do mundo, nós temos uma cidade com cursos d'água totalmente poluídos pela ação humana e pelo processo de ocupação urbanisticamente não ordenado. O Amazonas sempre foi conhecido pela riqueza das florestas e pela abundância dos rios. Só que hoje, o estado vive uma realidade completamente diferente. Aqui na capital, existem cerca de 1.600 igarapés e todos, sem exceção, estão poluídos. No entorno do Igarapé do 40, no Japií, os moradores reclamam. Quando a chuva cai aqui, com 10 minutos, a água vem até aqui. Se você entrar na minha casa, eu não tenho mais nem guarda-roupa. É complicado, porque você vê uma criancinha desse tamanho, como essas pessoas aqui, assim, na beira de um garapé desse, de repente cai e acontece alguma coisa, se afoga ou alguma doença, corre mais o risco que doença. Além do crescimento populacional desordenado, outros dois problemas poluem rios e igarapés. O descarte incorreto de lixo, por exemplo, e a falta de saneamento básico. Tudo que pode ser feito para proteção ambiental é feito, como, por exemplo, a questão das estações de tratamento. É respeitada a lei do Proágua. Temos uma unidade gestora que cuida da questão da água dentro do município, que ela está lado a lado lá com a Manaus Ambiental, fazendo as cobranças no que diz respeito à água, no que diz respeito ao esgoto. Para o deputado Luiz Castro, os governos estadual e municipal precisam assumir a responsabilidade da gestão dos recursos hídricos, porque, segundo ele, o consumidor tem pago por um serviço precário. Precisamos também rever a taxa de esgoto. Ela é alta demais, é num valor exagerado. O poder aquisitivo do amazonense não é igual ao do paulista. O amazonense paga por metro cúbico a segunda taxa de água mais cara do Brasil e, por consequência, a segunda taxa de esgoto mais cara do Brasil. É, mas para tentar diminuir os impactos ambientais a curto e longo prazo, é preciso também conscientização. As escolas já trabalham de maneira transversal a educação ambiental. A Semúsp, por sua vez, ela não faz só a coleta do lixo, né? Ela também tem equipes de conscientização que estão nas ruas para que alertem a população nesse descarte ilegal. Atualmente, 80% de toda a água doce do planeta se encontra no Amazonas. Mas é preciso cuidar, antes que toda essa abundância vire apenas uma lembrança. A gente termina essa edição do Jornal em Tempo agradecendo a sua companhia. Uma ótima noite para você e até amanhã. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti